Quando eu era pequena, eu orava pela minha futura vida amorosa. Meus critérios eram altos. É claro que eu já sabia que encontraria alguém bonito, bondoso e inteligente. Mas para minha surpresa, a realidade que une o material e o imaterial superou esse mundo inteligível. E eu conheci você, com belezas e virtudes raras. Com um olhar poético para a vida. Com sensibilidade artística para compartilhar a vida comigo. Eu amo você e sempre vou amar. Uau! Nossa, top 15. Nossa, top 15. Uau! Eu sei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL